O governador Robinson Fari e o deputado estadual Ricardo Mota não se reelegeram. Isso todo mundo já sabe. O que fica agora em dúvida é qual será o futuro deles a partir de 2019. A dupla está totalmente implicada nas operações Dama de Espadas e Candeiro. São problemas sérios. São acusados de serem pivôs de esquemas de corrupção utilizando funcionários fantasmas. Até aqui, nem Robinson nem Ricardo Mota se defenderam perante a opinião pública. O Ministério Público aquece as mãos para partir para cima dos dois políticos a partir de 1º de janeiro. Robinson Fari e Ricardo Mota têm muito o que se preocupar na vida sem foro privilegiado.